Olha aí pessoal, a Micaele acabou de ganhar essa cadeira de roda, né? A mãe dela aqui, fala aí com um pouco. Olha aí pessoal, que alegria, ganhou essa cadeira. Ela tem 5 aninhos, nunca teve uma cadeira de roda. Primeira vez que ela tá numa cadeira de roda, pessoal. Ela foi estudada ano passado, aí foi solicitada a cadeira, mas aí nunca veio, aí ela não... Ela ainda nem foi mexer com a matrícula dela ainda, porque ela tá sem a cadeira. Pois é, infelizmente a nossa região aqui no Pará, a distância do estado, era muito omisso aqui. O governo, a assistência nessa área de interceder uma cadeira específica pra essas crianças. É uma burocracia enorme, a gente fica muito triste com isso. A gente depara diariamente com pessoas que precisam de cadeira e não conseguem. E o valor de uma cadeira é muito caro, tem cadeira de 2.500, 4.000, 5.000, 10.000. Uma cadeira dessa daí, no mínimo é uns 800 reais, mais ou menos, uma cadeira dessa simples aqui, entendeu? Então essa cadeira é uma cadeira simples, mas muito boa a qualidade dela. Ela tá muito perfeita, condições, dá pra rodar muito. Mas vamos aguardar, né? Que chegue essa outra cadeira aí, pra poder atender essa criança, né? Que é interessante que ela tem que ir pra escola, né? É, tem que ir pra escola e depois pra ver se ela se desenvolve mais no meio de outras crianças. Porque ela só vive em casa, ela só vive na rede, o dia todo de ir na rede ali assistindo televisão. Porque já é grande, é pesado, ninguém aguenta estar com ela no colo. Sim, verdade. Muito boa, Tati. Então, graças a Deus, eu aconho de solidário mais uma vez, atendendo aí o pedido de uma mãezinha. E a gente agradece a Deus e a rede social, né? Porque a rede social, ela tem uma força muito grande, muito rápida. A gente conseguiu chegar a você e atender realmente a criança que precisava de uma cadeira de roda, né? Então, graças a Deus.